Um acidente entre dois veículos deixou quatro pessoas mortas na BR-116, próxima a Don Cavate. Olha só que tragédia. A batida foi registrada na manhã desta terça-feira. O detalhe, segundo a PRF, é que as vítimas eram moradoras do bairro Santa Rita em Governador Valadares. Olha o motor se desprendeu, gente. Olha só o impacto, né? Tamanho impacto. O motor do carro se desprendeu, ela foi parar longe na rodovia. A reportagem está aqui, pode balançar. O trecho entre Taruaçu e a cidade de Don Cavate foi sinalizado para os trabalhos da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros. A violência da batida foi tanta que o motor do veículo de passeio ficou no meio da pista. O trânsito ficou lento nos dois sentidos da rodovia. Parte dos veículos ficaram espalhadas no acostamento. O acidente aconteceu por volta das seis horas da manhã. É uma colisão frontal, envolvendo um automóvel polo da cidade de Resplendor e uma carreta, uma Scania, onde colidiram frontalmente por volta de 5h40 da manhã. Nós ainda estamos apurando para ver a responsabilidade de quem causou o acidente. O motorista do cavalo mecânico contou para a Polícia Rodoviária Federal, que saiu da cidade de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, com o destino a governador Valadares. E ele estava carregado com tubos e conexões. E nesse trecho do quilômetro 472 da BR-116, o veículo invadiu a contramão. E depois da batida, eles vieram parar nesta parte de pastagem. O teste do etilômetro dele deu negativo, porque ele contou para o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, que parou ontem à noite na cidade de Ubaporanga, dormiu, e hoje, às 5h da manhã, ele seguiu viagem para poder entregar a carga no Distrito Industrial, em Governador Valadares. O motorista da carreta, ele foi atendido pelo SAMU, se encontra bem, aparentemente não houve ferimentos, e ficou aos cuidados do SAMU. Familiares das vítimas eram aguardados para auxiliar na retirada dos corpos. Abalado, o motorista do caminhão, de 46 anos, conta que não conseguiu evitar o acidente. Eu estava vindo aqui de sair de Ubaporanga, né, que eu dormi ali, saí 5h da manhã, e vim sentindo Valadares, que eu ia descarregar em Valadares. Quando foi por volta de 6h, mais ou menos, aqui nessa reta, eu vinha tranquilo, normal, minha velocidade normal, veio esse carro daqui para lá, sentido contrário, invadiu minha mão. Eu só firmei a direção, não deu tempo de nada, só firmei a direção, bateu de frente. Assim, de frente, assim, de lado, né, e ficou agarrado, já ficou agarrado ali, e me arrastou para cá, para o meio do mato, porque a posição que bateu, o caminhão, na pressão que o caminhão vinha, ele saiu me arrastando para a esquerda, me jogando para a esquerda, e veio me arrastando, até o caminhão conseguir parar. O trecho é considerado bem sinalizado, o asfalto está em boas condições, e apesar de ser uma curva, a suspeita é de que um dos condutores tenha dormido ao volante. Você, de manhã, 5h da manhã, 5h40, há uma possibilidade de que um dos motoristas, né, pode ser que tenha cochilado, porque é uma reta, um local bem sinalizado, não tem, assim, nenhuma coisa que dificulte a visualização dos condutores, né, então a gente entende que pode ter ocorrido alguém ter cochilado ao volante, né, mas a gente está apurando para a gente ter ainda uma convicção do que houve de fato. A perícia era aguardada para finalizar o atendimento. A morte dos passageiros do carro Polo, com placa de resplendor, foi confirmada pelo corpo de bombeiros. É, nós estamos no local agora aguardando a polícia técnica para fazer a liberação, para que possamos iniciar o nosso serviço. Gente, mas que tragédia, hein? A gente fica sem palavras, o motor se desprendeu do carro, gente. Olha lá, aquilo ali, olha, aquilo ali são as rodas dianteiras. Meu Deus do céu. É, gente, é pelo impacto, né, pelo estrago ali que a gente vê no equipamento, né, olha só. Não, se sobrasse alguém ali, gente, é, só salvou o porta-mala, seria coisa de obra de milagre, né, porque que pancada violenta e brusca, hein, olha. Nossa, Deus. Tragédia. A gente está no fim do ano, né, essa semana, o tempo todo, né, nossos repórteres estão gravando com a polícia militar rodoviária, o Antônio já gravou, o Gisele já gravou, os meninos aqui do GV também, com a polícia rodoviária federal, né, sempre orientando, porque esse tempo, existem as pessoas que frequentam a estrada por questão de trabalho mesmo, desloca na nossa região, presta serviço em Maiu Mirim, em Maiu Açú, tem que passar ali, presta serviço em Caratinga, outros presta serviço em Taflatone, em Patinga, as pessoas vão passando, vão circulando pra lá e pra cá, mas esse período é comum também que as pessoas façam viagens pra confraternizar com familiares que moram em locais distintos, né. E estão sempre fazendo pedido aqui, gente, pra tomar todo o cuidado, a gente fala o tempo todo aqui, o Antônio lembra muito bem isso, né, a questão do cuidado com o carro, o cuidado com a própria saúde, né, porque o estado emocional, o estado físico do condutor, ele é fundamental. Aí, o policial rodoviário federal, ele chega na cena daquele acidente, dada a experiência dele, o tempo que ele exerce esse patrulhamento na rodovia, ele já detecta, olha, provavelmente alguém cochilou. A perícia que vai apontar, porque ela vai calcular o alinhamento dos carros, aí ela vai definir, ó, pegou nesse ponto aqui. Aí, por exemplo, o condutor profissional, o motorista do caminhão que diz que dormiu, aí tem um tacógrafo que registra tudo, o tempo de parada dele, a palavra dele é uma palavra que, a princípio, a polícia tem como verdadeira, que é o único que sobreviveu, né. Mas, então, todo o cuidado, gente, nas rodovias. Ah, recebi informação desse acidente pelo diretor hoje cedinho, assim, né, que falou, a equipe tá indo pra lá, Nico, olha, mas que tristeza, gente, que coisa assim. Ah, não, muito, muito pavoroso, muito assustador, nossos sentimentos familiares aí. A você que tá programando viajar, por favor, tá previsto chover até 2 de janeiro em Minas Gerais todos, vamos tomar cuidado, gente. Ah, eu tinha que ir pra Belo Horizonte pra visitar familiares da minha esposa, eu tô, na verdade, tô repensando, viu. É, não.